O Globo Notícia América está de volta e a gente fala de um desafio para muito brasileiro que mora fora. Quando se trabalha em profissões regulamentadas, como medicina, enfermagem, direito, muitas vezes ter um diploma no Brasil não é suficiente para trabalhar em outro país. E a Roberta Cetimi conversou com alguns brasileiros nessa situação no Canadá e ela explica o que fazer. No Brasil foram 20 anos dedicados à medicina veterinária. Mas a vida nova no Canadá fez com que Cláudia mudasse de carreira. Só quando ela chegou aqui que descobriu o longo caminho que teria que percorrer se quisesse continuar na profissão. Pela ordem dos veterinários eu teria que fazer um exame de todo o conteúdo do primeiro ano da faculdade de veterinária. Se eu passasse nesse exame, se houvesse vaga no segundo ano do curso de medicina veterinária, aí eu entraria para refazer a partir do segundo ano. Ela não quis estudar mais uma vez as mesmas matérias. Escolheu fazer um curso de contabilidade com duração de um ano. Eu preferi pensar que eu me aposentei da veterinária e vou seguir uma outra área. Quem mora no exterior, em qualquer país e tem profissão regulamentada, acaba mesmo esbarrando em alguma burocracia. Mas aqui no Canadá falta mão de obra, especialmente na área da saúde. E o governo incentiva a vinda de profissionais para cá. É por isso que muita gente acaba se surpreendendo com a dificuldade para exercer a profissão. As pessoas que pertencem a uma ordem profissional, muitas vezes da área da saúde, ou do direito, ou da engenharia, essas pessoas chegam aqui com o diploma válido, que tem validade, mas a carga horária, as matérias cursadas são diferentes. Então, eles vão entrar num processo de equivaler o diploma a um diploma canadense. Depois de seis anos no Canadá e 25 anos de formada no Brasil, Simone resolveu encarar o desafio e está terminando a equivalência na área de nutrição. É difícil, não é fácil, mas vale a pena, porque depois você vai realmente poder trabalhar naquilo que você ama. Se você tem paixão pela sua profissão, meu conselho realmente é não desista. E ó, para quem quer fazer a revalidação do diploma, as dicas são Organize o quanto antes todos os documentos escolares, inclusive do ensino médio, providencie a tradução juramentada, se organize financeiramente para pagar as taxas das traduções, provas e cursos, e principalmente, busque informações confiáveis. O certo é eles buscarem junto à ordem, aos departamentos das universidades de onde essa equivalência é feita, buscar fontes precisas do que você vai precisar fazer para não perder tanto tempo. Quem chegou até o fim diz que vale a pena. Eu me sinto feliz, me sinto preparada, eu me sinto segura para entrar no mercado de trabalho.